Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é... Estamos finalizando a segunda temporada da casa do casal Furacão, que é a Fazenda, né Henrique? É isso aí, Thiago! Nessa temporada, a Thaís foi a capitã. Qual que eram as suas expectativas? Foi tudo certo? Como que foi, Thaís? Foi tudo certo! E dos inscritos aí, vocês gostaram dessa temporada? Espero que sim! Passamos alguns dias, alguns meses aqui, né, Thiago? Espero que vocês tenham gostado também, porque a gente gostou. Vocês gostaram? Achei top, hein? O único ruim era que a gente tinha que vir pra nossa casa, né, de vez em quando e voltava pra cá. E agora, por último, fazia dias que a gente não vinha aqui, né, cara? Aí a gente resolveu encerrar essa temporada e daqui a um tempo começar uma nova temporada, né, amor? Eu sei! E vocês têm que ficar ligados, porque daqui a um tempo o Thiago vai fazer a enquete lá pra vocês escolherem um novo capitão. Mas já deixa nos comentários aí quem que vocês querem que seja o próximo capitão. O Henrique ou o Hélio pra próxima temporada? Já deixa nos comentários aí e espero que vocês tenham gostado. Agora a gente estamos finalizando aqui, ó. Vamos entregar essa casa, a fazenda, né, Thaís? Tem algumas coisas que a gente tinha deixado lá na parte de baixo, que eram coisas térmicas, né, que nós, como a gente sempre estava vindo, a gente deixava sempre lá, né? Então a gente tem que ir lá, retirar tudo que era nosso daqui, né? Sim, sim. Aqui a gente já pegou, né, que a gente deixava com os lençol, algumas coisas, a gente já retirou tudo daqui. Nós retiramos tudo. E aí, qual foi a sua expectativa pra essa temporada? Rapaz, eu gostei. Por mim, nós já morava aqui mesmo. Top, né? Pô, mas é um lugar longe da onde a gente mora, né? É, longe. Toda vez que a gente vinha pra cá, a gente pensava, cara, andar mais de 200km pra ir pra lá. E pra você, qual foi a sua expectativa, Carozinho? Foi top? Legal. Gostou? Se divertiu um monte, né? E pra você, ué? Mano, achei top, hein, véi? Você estrolou, pegou pesado com a gente naquele rio lá, mas foi da hora, véi. É o lugar que tem... Rapaz, fizemos pouca trollagem aqui. É o lugar que tem bastante coisa pra gente fazer, né, véi? Tem o lago, tem os brinquedos, tem a piscina, tem muita coisa aqui pra gente fazer. A gente fez muita coisa. Mas, como se diz, né? Coisas vão embora pra melhores vinhos. Então a gente tá entregando aqui porque a gente vai atrás de outra coisa. E quem sabe a gente não pode voltar de novo aqui? Sim, com certeza. Aqui também é muito top, né? E ficou muita coisa aqui que daria pra gente explorar. E o mais legal é que aqui na própria fazenda tem uma lenda de frente, cara. A lenda macabra, hein? Mas, que diz, né? Eu só não gostei muito porque eu não peguei um peixe e uma fiaba de tudo esse tempo. A gente ficou nesse local com o pescador aqui que disse que vai lá no rio São Francisco, mergulha, pega o peixe no braço, não pegou nem um peixinho desse tamanho. Mas nem um lombarinho, né? Deu pra ver que é pescador mesmo, né? É pescador. É mentira, come surta. Só deu banho na minhoca, só. Mas aí o peixe não quer pegar isso que eu vou fazer um peixe. Mas Henrique, nem um pequenininho, Henrique, pra contar a história. Não tem como, né? Eles pulavam assim. Ele contou pra mim que ele pegou um tão grande, meio que arrastou o barco e estourou a linha. Eu vendo que você tava dormindo? Ele falou, ele contou isso aí pra mim. Agora se é verdade, eu não sei. Vamos terminar de pegar nossas coisas lá embaixo. É isso aí, vamos lá, galera. Eu vou mostrar lá a parte pra vocês lá como que tá. E dizer adeus pro nosso Rio. É isso aí, bora. É, pessoal, olha que local sensacional. Não esquecemos nada nosso aqui? Ah, espero que não, hein? Ah, se esquecer, nós voltamos. Aí já mata a saudade de nós. Toda é triste, né? Já tá dando saudade de ir embora. Vamos lá dar tchau pro Rio? Claro. Ai, que vista linda, gente. Esqueceu nada aí não? Acho que não. Amei tudo aqui. Eu também acho que não, né? Eu acho que eu peguei tudo. Bora. Vai lá no Rio? É, vamos lá no Rio lá. Despedir. Vambora, filho? Vamos. Deu o último pulo na cama elástica? Vai lá. Vai lá, vai lá. Ah, moleque. Oh, esse foi a chica, campeão. É, pessoal, agora nós vamos dar tchau. Aqui é onde a gente fez fogueira. Acho que a gente fez fogueira umas três vezes, né? Fez, nós fez fogueira umas... Acho que foi quatro vezes. É? Quatro vezes, ó. Ficou aqui o resto só da última vez que vai ter. E olha aí, pessoal. Que lugar maravilhoso. a ilha dos índios canibais, cara. Você é louco. É, Riozão. Vamos sentir saudade de você, viu? Quem sabe em breve não voltaremos aí. E aí, vamos sentir saudade? Sim. Gente, é muito lindo, né? Sim. E o paraíso aqui, gente. É, mas eu tô vendo vocês com cara tudo de triste. Ah, queria ir embora, né? Não quer ir embora? Porque a gente ia embora, mas a gente sempre sabia que voltava no outro final de semana, daqui 15 dias, durante a semana. A gente sempre sabia que tava aqui. Agora a gente tá indo embora, a gente sabe que não vai voltar. E, ó, o cachorrinho aí, ó. Apareceu aí, pessoal. A gente tratava dele, né? A gente tratava dele e toda vez ele vinha aí, ó. Mas o vizinho vai cuidar dele agora. No em casa não dá. Ele tava falando que ia levar... O vizinho não dá pra cuidar no em casa. Deve ter dor nesse aí, eu acho. Então. Mas, ó, eu quero ver o sorrisão, filho. A próxima temporada tá por vir. Agora vai ser melhor ainda, velho. Então. Vocês têm que deixar a ideia de trollagem pra próxima temporada, gente. Ó, agora aqui, ó. Que isso. Os dois, é os dois, os dois que faltam pra temporada, né, Thaís? É. Qual que é a sua expectativa pra, pra sua temporada? Cara, eu vou tentar inovar o negócio, velho. Coisa tipo assim, que vocês nem imaginam o que pode ser. Um lugar que vocês não têm nem noção. Sei não, hein. Só vocês não podem ficar com medo e falar, não, aí eu não vou, aí eu não vou. Se eu escolher, vocês vão ter que ir. Sei não. E qual é a sua expectativa pra próxima temporada? Rapaz, vocês vão se surpreender, velho. Ué, mas vocês dois tão falando que vai se surpreender, mas eu quero saber a expectativa. O que que vocês... É segredo, é segredo. Mas vocês têm que falar pro pessoal o que que vocês têm pra oferecer pra eles escolherem vocês. Ah, mas aí a gente tem que ir. Mas só falta nós dois. Ou ele vai ter que sair e escolher isso, velho. É mistério, é mistério. Eu acho que o Henrique vai alguma coisa com cabana e rio também. Eu acho que o Henrique vai explorar alguma coisa assim. Tá, e eu posso fazer uma pergunta pra vocês agora? O que que vocês três, um de cada vez, achou, vocês quatro, achou da minha temporada, de zero a dez, e faça um comentário. Qual é esse por você, ué? Velho, eu achei dez, porque aqui tem de tudo, tem tudo. A gente nem conseguiu fazer tudo. Por exemplo, o rio. A gente não explorou nem dez por cento do rio da areia pra gente descer lá pra baixo e lá pra cima. Tipo assim, muita coisa aqui. Nem um dia a gente ficou entediado. Todo dia tinha alguma coisa diferente pra gente fazer. Então, antes era dez? Dez. Foi top. Eu? Nota dez também. É que nem o Hélio falou ali, tinha muita coisa pra gente fazer. Nós tinha muitos planos pra fazer e não deu tempo. Que nem um dos planos que era pra gente ter feito também, que ia ser insano, era fazer a tirolesa, que a gente tinha programado tudo pra poder fazer a tirolesa, pra poder ir lá pra ilha. É que por último, agora, a gente tava vindo bem mais pouco, né, pra cá. Então, por isso que a gente decidiu entregar o rancho, também a fazenda. Falou assim, ah, a gente tá indo muito pouco, a gente tá gravando bastante lenda. Vamos pra próxima temporada, né, e deixar os meus. Então, de zero a dez, é? Nota dez também, parabéns. E você, Henrique? Rapaz, se eu pudesse dar a mais, mas como é de zero a dez, dá um dez. Dá um dez. Dá um dez porque... A Alexandre vai ganhar um peixinho, né? Ah, mas aí faz parte, porque ele tá lá na casa dele, né? Ele tá lá, então. Zero a dez, são dez. E mais, né, velho? Passa um filme na cabeça, né? Voltar o tempo lá da onda saída, da minha terra. Rapaz, é a mesma coisa. O Rio São Francisco e tal. Você... Você testaria... Esse negócio de rio é a sua praia, né? Rapaz, aqui é... Me sinto em casa. Você mergulha, pega os peixes no braço, né? Ah, mas aí não dá, tem que ter o equipamento, né? Olha como é que vai. E você, Cauêzinho, de zero a dez? Dez. Você gostou muito? É? O que você mais gostou? Gostei, Henrique. Entrou na piscina. Gostou bastante coisa. Do escorregador lá. Pop, né? Bastante coisa. É isso aí, vamos embora, então? Então vamos, gente. Vamos lá. Tchau, Riozão. Então é isso. Beijo. Tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Meusão. Bora, bora. Vamos sentir muito a sua falta, saudades. E é isso aí, né, Thiago? Quem sabe eu faço uma proposta para o cara ir para nós alugar por um ano aqui. Eita, gostei, hein? Gostei, hein? Mas daí os meninos ficam sem temporada, né? Aí os meninos ficam sem temporada. Vamos embora. Vamos embora. Aqui nós assim que é grande aqui também, ó. Isso, estava conosco. Toda vez que nós veio, ela veio. Ela veio. Você ficou correndo aqui para lá e para cá sem parar, tadinho. Ela está igual nós, tudo lascado de barro. Toda vez que vem para cá é barro, é unha encardida. Toda vez que eu vim para cá, eu tenho que comprar chinelo novo. Porque aqui, ó. Gente, não dá nem para me mostrar meu pé. Ó, mas eu posso levar uma rede, não? Não. A rede daqui. Vambora? Vambora. Vai, tio. Fui!